fala aí galera beleza que quem fala é o vídeo e bem-vindos esse vídeo aqui e tá eu meu primo aqui de boa só andando no bairro aqui tô vendo o bairro que onde mora conhecendo os lugares ele conhece melhor que eu então ele tá me trazendo aqui para dar uma volta né Valão da hora ali ó e aí galera a gente achou um caminho aqui a gente vai ver que tem para lá essa parte aqui ó e dá para ir mesmo de lá de boa vamos lá então né ver que tem lá então galera tô andando aqui meu primeiro dia quase tudo já sai andando deixou lá para trás né se eu desaparecer aqui tá nem aí é normal porque tem uma rua vou continuar andando vamos ver que eu acho para cá então galera a gente tá indo aqui a gente tá dando uma volta e na verdade a gente tá voltando o lugar que a gente tinha aí vamos lá conheço nada por aqui velho se eu me perder aqui é fácil eu tô bem tranquilo meu porque não conhece aqui ele cresceu no bairro ele sabe andar tudo aqui né olha lá só dá grau esse moleque o Diego mil grau né mil grau por dia que ele dá galera o meu primo achou um lugar muito top aqui mano tem uma pista aqui de bike né que eles dá um rio até um troço ali da hora também é muito louco tudo bem bem consistente tô usando ali ó ali é uma curva ali a outra curva daí tem um morrinho aqui para descer de bike ó aí galera tô falando mais baixo aqui porque eu tô no bairro que eu não conheço tá ligado mas o dia deixou para trás mano foi descendo no grau eu não sei qual rua que ele virou mano eu vou procurar ele a gente veio daqui ó vou ver se ele tá para lá não sei né filho da mãe mano deixou para atrás aqui no lugar então galera eu vi que ele é cachorro então galera eu não vi para onde ele foi agora eu tô procurando ele aqui ele não tá naquela rua lá não eu vou voltar eu tô meio cara de bosta mesmo mesmo porque fazer o que né não sei onde eu tô velho que merda vou ver se eu acho ele ali em cima ali na rampa onde a gente tava ele mostrou para mim agora pouco eu mostrei para vocês aí no vídeo aí galera eu tô eu tô subindo a rampa aqui mas tem duas pessoas lá ó eu não sei eu vou eu vou dizer aqui eu vou ver se tá lá tá depois eu volto aí aí galera nada a ver mano onde que eu tô velho eu acho que eu conheço aquele lugar ali da frente ali mas não sei o bairro é uma diferentão mas nunca vendei para cá eu fico aqui meu primo loucão vai deixar o solinho pior que eu nem sei andar para cá velho agora eu tenho que perguntar aqui não nem vou perguntar não se é louco perigoso mas aí galera você deve tá rachando o bico meu né filho da mãe mas achei a avenida lá principal lá que vai lá para o bairro finalmente mano academia aqui ó caraca velho tá mal preocupado mano eu tava andando em círculo praticamente lá naquele bairro lá cabuloso mas agora eu achei aqui ó agora vou ter que andar para cacete até chegar até casa então galera eu consegui me achar aqui lembra lá ó é o bairro que eu tava lá deixa eu colocar na rua ali aquela rua ali ó tava lá mano o Diego me deixou sozinho para cá mano mas que louco velho nem conheço aqui ó tô nesse lugar aqui ó lembra eu filmei ali a velhinha subindo ali e vou continuar andando mano vou voltar para o bairro acho que vou voltar para o dia para casa mas não ficar andando não perdi o perdi a vibe para sair andando beleza vou indo vou ver que eu faço aqui mano eu vou voltar para casa mesmo já falei que não dá não vou ficar para cá não velho você é louco aqui já conheço aqui eu tô de boa tô em casa chegar lá mano mano eu não gravei muito take nem nada que eu tava vendo se o Diego tava para baixo mano tô meio de olho porque se eu chegar lá a mãe dele vai perguntar dele vai só todos lados já descansado e se eu chegar lá sem ele lá mãe dele vai ficar perguntando dele lá talvez eu leve o xingo né dela mas tô chegando já aqui vocês tudo já conhece já aqui ó aquele mercadinho ali de esquina aquela rua que eu fico com o Diego ali a gente fica dando grau vamos lá né chegar lá chegando em casa nossa tremendo igual um retardado chegando em casa galera cheguei olha aí nossa cheguei já começou um monte de mensagem deixa eu ver mentira velho mentira velho mentira velho mentira velho mentira velho não tô acreditando nisso na moral mentira...tire a היא Bíblia pessimista é sérioitch não você chega a sua vida quer collaboration ela quer fazer uma a sua vez e aí She goes pra vocês disse que corupe não chegou aqui um nível de Oxi, você ficou lá e eu fui indo embora, vai. Mano, eu até procurei você lá no bairro, velho. Aonde? Que bairro? Nem sei o nome do bairro, só saí andando. Ué, mas você ficou gravando lá e eu ir embora, ué. Oxi. Parar por aqui mesmo, não quero nem gravar mais. Galera, olha o vacilão ali, a cara do vacilão. Opa! Galera, deixa o like aí se gostou do vídeo, compartilha com algum amigo seu e se inscreve no canal. Nem sei mais o que falar, eu tô bravo, galera. Falou.